Mais de 500 polícias municipais de todo o país estiveram hoje em protesto em Lisboa. Exigem melhores salários e regulamentação da carreira. Vestidos de preto de luto pela profissão. Mais de 500 agentes da Polícia Municipal manifestaram-se em Lisboa. Queixam-se dos baixos salários e da falta de regulamentação da profissão. A gota d'água para esta situação que estamos aqui é que em agosto o governo decidiu aumentar a massa da administração pública. Estamos a falar dos assistentes técnicos e dos técnicos superiores e esquecemos da Polícia Municipal. Neste momento a Polícia Municipal não é uma carreira atrativa. Os agentes que ingressam nesta carreira oferem 709 euros, são 4 euros, acima do salário mínimo. Chegaram autocarros de todo o país e depois de se concentrarem no Largo de Santos, rumaram à residência oficial do Primeiro-Ministro, onde durante mais de uma hora protestaram pelos direitos dos Polícias Municipais. A Polícia Municipal está desde 2000 com o índice renumeratório estagnado. Estamos há 22 anos com os mesmos salários. Exigimos de imediato a atualização dos agentes de segunda classe conforme foi alterado aos assistentes técnicos do mês passado, com retroactivos desde janeiro, e que iniciem uma ronda de negociações urgente connosco para rever o estatuto remuneratório das várias categorias, porque desde 2009 estamos a aguardar essa revisão, são muitos anos. Um protesto que teve direito a corteis fúnebre, que simboliza o estado em que a profissão se encontra. Há muito que nós vimos dizendo e vemos que a nossa carreira e as Polícias Municipais se encontram moribundas. Portanto, há ausência do estatuto policial, do estatuto disciplinar próprio, um sistema de avaliação adequado, não há progressões. Neste momento encontramos-nos mortos para a profissão, temos de ser ressuscitados ou reabilitados. Não há motivação para cumprir um dever, correndo riscos, muitas vezes é perigo iminente. Os Polícias Municipais cumprem também uma greve de 24 horas, que teve uma adesão acima dos 90% e que encerrou 25 esquadras em todo o país. No total, existem cerca de 900 agentes a trabalhar em 37 autarquias. No final do protesto, uma delegação entregou um caderno reivindicativo na residência oficial do primeiro-ministro. O Sindicato Nacional das Polícias Municipais vai ser ainda recebido no próximo dia 3 de outubro pelo secretário de Estado da Administração Local.